E aí, pessoal, esse é o arranjo do curso, essas orquídeas aqui, ó, que vocês vão aprender a fazer no curso de orquídeas, apenas 15 reais, vão aprender a fazer essas suculentas lindas aqui também, vão aprender a montar esse arranjo, gente, olha que lindo que tá, ó, botões, certo? Apenas 15 reais, tudo sem frisadores, pessoal. Este é o segundo curso do Jorte Rosas, tá bom? O primeiro curso é o curso de arranjo, se você quiser fazer também, é só me chamar aí no WhatsApp. Meus amores, bora lá fazer a nossa flor linda, maravilhosa? Nossa, Narciso, gente, olha só, eu vou usar, pessoal, ó, seis dessa, tá? Essa mais redondinha aqui, então, esse quadradinho, ó, seis vezes, tá? Este quadradinho, ele tem seis por seis, gente, seis vezes, certo? Vou usar duas no miolo. Esse aqui também, gente, uma tirinha, tá? De 15 centímetros por três, por quatro, 15 por quatro. Então, aqui, isso aqui, gente, vai ser só a partezinha que nós vamos pintar, beleza? Então, você vai pegar aqui, ó, seis vezes, tá? E vai fazer isso aqui, já tá cortada essa parte aqui da flor. Seis também, seis por seis, né? Agora, essa também é a mesma coisa, pessoal, também, tá? Ó, seis por seis também, esse quadradinho, você vai dobrar ele assim agora. Esse aqui, pessoal, seis vezes também, tá? Seis vezes, você vai fazer isso aqui, ó. Pessoal, isso aqui, você pode, eu vou fazer seis, mas a gente vai usar só quatro, tá? Ó, mas deixa pronto, porque se o seu ficar um pouquinho menor, ó, gente, começa de uma ponta e termina na outra, ela vai ficar desta forma assim. Tá vendo? É bem facinho, porque se a gente precisar de mais, ó, eu vou usar no máximo quatro, tá? Aqui tem cinco, você pode tá fazendo cinco ou seis pra ficar a mais, mas de quatro já tá bom. Agora, oito por oito, pessoal, é o mesmo corte, só que o tamanho do quadrado é maior, tá? Ó, essa aqui são seis também, beleza? Vem com ele assim, ó, o seu quadradinho e faz isso, igualzinho a outro corte. Então, como que ficou, gente? Ó, este corte aqui, ó, essa é a maior, tá? Oito por oito, essa daqui nós vamos fazer seis vezes, tá? Esse aqui, ó, nós vamos usar quatro, que é pro copinho, tá? Mas você pode usar aí maior, um pouquinho. Olha, pessoal, como ela é cortada. Eu fiz quatro, tá? Essa que nem é daqui. Eu fiz quatro, ó. Só que ela tem essa pontinha, a gente corta igual aquela outra lá. E essa arredondada, igual pétala de rosa também. Eu fiz seis, tá bom? Essa e essa é o mesmo tamanho, essa que é um tamanho maior, beleza? Agora, esse aqui, pessoal, ó, que eu pedi pra vocês. Você vai fazer só isso aqui nele, ó. Só fazer assim, ondinhas, ó. É bem fácil, não tem erro, tá? Essa pétala, essa flor, ela não vai fazer nenhuma sépala pra ela. Vai ficar assim. Você vai pegar aí um pedaço de EVA verde. Gente, eu vou fazer quatro folhas pra cada flor, tá? Esse aqui tem 20 centímetros, pessoal. Pode ser de 20 e de 30. Tá? Ó. Pra fazer a folhinha assim. Não tem erro, esse lado já tava até meio modeladinho, tá? Ó. Não precisa ser muito largo, beleza? Só assim. Faz quatro, é, duas desse tamanho e duas maior, tá? Maior de 30 e essa aqui de 20. Ó. A maior e a menor, certo? Duas de cada. Então, bora lá. Vamos pintar a nossa flor. Gente, nós só vamos pintar essa partezinha aqui, ó. Com o vermelhinho. Esse é o vermelho mais claro que eu tenho. Você pode aí tá pegando o seu vermelho e vai fazer isso aqui, ó. Tira um pouquinho. E... Ó, de dentro para fora, ó, pessoal. Com a mão leve. Pra não ficar todo borrado, ó. Dos dois lados, tá? Só nessa partezinha que é igual de rosa. Terminou de passar nelas todas? Nessas seis, você vai passar nesse aqui, tá? De um lado e do outro também. Agora, pessoal, pra folhinha, tá? Você pode pegar o verde musgo e passar de um lado e do outro também, ó. Não tem erro. É super fácil. Pega aí o verde. E vai fazer isso aqui. Então, essa é toda a pintura da nossa flor, do nosso Narciso, tá? Gente, eu já fiz Narciso aí no canal. Só que eu fiz com cor de rosa totalmente diferente dessa, tá? Eu não fiz aquelas de copinho bem... Bem certinho ainda não. Porque tem muitos canais que tem. Então, eu faço essas diferentes. Eu vou pegando lá no Pinterest e vou fazendo pra vocês. Pessoal, pra quem quer comprar EVA barato, tá? De um real. Manda o celular aí pra mim. Que eu vou chamar vocês. Eu tenho uma excelente... Olha só. Excelente pessoa que vende pra mim, tá? De bem de confiança. Se vocês quiserem EVA de um real, me chama aí no zap. Ou deixa o zap de vocês que eu vou chamar vocês, tá bom? Pra gente modelar, olha só. Primeiro que eu vou modelar aqui pra vocês verem, vai ser a folha, tá? Ó. Passa a sua folhinha. Esquenta ela bem. Vou colocar mais pra cá pra vocês verem a modelagem. Dobra no meio, pessoal. Pra cima aqui, ó. Não puxa muito, tá? Se você puxar muito, ela vai virar muito. E essa flor, ela é meio... Essa folha é assim, ó. De pezinha, tá? Então, é só assim, tá? Não tem erro. A folha. Agora, vamos começar pela pétala do botão. Ó. Essa aqui, você esquentou bem a sua pétala. Vai fazer isso aqui, ó, gente. Enrola ela bastante, dobra ela bastante na sua mão, ó. Tá vendo? Aí, você vai soltar. Aqui, gente, ó, na beiradinha. Pode dar uns beliscãozinho, tá? Essa aqui ficou bem modelada, pessoal, ó. Nem precisa tanto, tá? Desta forma assim. Vamos do outro pra vocês verem, gente, que é bem facinho. Ó. Esquentou, enrolou. Só essas daqui, tá? São as seis assim. Agora aqui, ó, pessoal. Ó, deixa a pétalazinha assim, beleza? Esta partezinha aqui, pessoal, nós vamos usar ela também. Esquenta ela toda, ó. Esquentou, ó. Faz a mesma coisa. Já fez isso com ela? Agora, nós vamos virar ela um pouquinho pra trás. Quer ver? Ó, tá vendo? Ela já virou pra trás. Mas, você vem com o dedo assim, ajudando, tá? A virar pra trás, ó. Tá vendo? Ela vai virando aqui pra trás, ó. Toda ela assim, viradinha pra trás. As outras, pessoal. Essa aqui são as quatro primeiras do copinho, tá? Essas quatro que nós fizemos, eu falei pra fazer cinco ou seis, porque se rasgar uma, tem outra. Você vai fazer com ela desta forma assim, ó. Dá uma puxadinha primeiro. Tá vendo? Agora, gente, ó. Esta partezinha aqui é a parte de baixo. Você vai fazer isso aqui. Então, ela já ficou assim, certo? Ó. Agora, esquenta aqui pra frente. Não é pra trás, tá? Vamos jogar ela assim com as pontinhas pra frente. Porque ela vai ficar desta forma assim, gente, ó. Assim. Tá vendo? Ela vai fazer um copinho. Assim. São quatro assim, gente. Vamos lá fazer de novo. Pra não ter erro, tá? Esquentou. Já dá uma esticadinha nela. Esquenta a parte de baixo. Joga pro seu lado, pra sua frente, ó. Ó como ela já tá. Quando ela virar esse copinho aqui, pessoal, ó. Essa partezinha de dentro aqui, você vai jogar pra frente, ó. Não é pra trás como pétala de rosa, tá? Pra frente. Ó. As quatro, desta forma. É as quatro que vai formar o copinho. Tá vendo? Então, tá. Agora, esta outra é normal. Esta outra aqui, ó. Que é um pouquinho maior, tá? Ela é dois centímetros maior, gente. Você vai esquentar ela também. Bem esquentadinha. E vai só fazer isso aqui, tá? Ó. Tá vendo? Não tem erro, né? Passinho? Então, vamos lá, de novo. Duas de cada, vou fazer já. Pra não ter erro. Pessoal, quem quiser fazer o curso, só me chamar aí os cursos. Obrigada as meninas que estão fazendo o curso, tá bom? Ó. Desta forma aqui, beleza? Então, bora lá. Linha de EVA, tá? Pequenininha. Dá um centímetro e meio por um sete, tá? Você vai pegar, ó. Eu já peguei uma aromenta até encapada, pessoal. Você pode estar pegando sem encapar, pra depois você encapar também. Não tem problema nenhum, tá? Passa a cola, ó. Segura. E gira, ó. Você vai fazer um rolinho bem pequenininho, tá? Agora, nós vamos trabalhar com essas aqui primeiro, tá bom? Só com duas. Então, vamos pegar as menores. Vou pegar essas duas menorzinhas aqui, ó. Ó, gente. Vou colocar isso aqui e vou girar aqui, enrolar. Ó. Certo? Ó. Ó, meio lindo. Esta parte aqui, pessoal, já pode tirar, tá? Excesso, ó. Tira. Agora, pessoal, acabei aqui, ó. Eu vou pôr em cima, aqui. E vou fechar, beleza? Beleza? Excesso. É tirando, tá? Mais dessa primeira partezinha aqui, que nós vamos tirar esse excesso, ó. Fica mais lá no... Agora, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, pessoal, com esta partezinha, ó. Como ela tá. Aquela que eu virei, né? E você vai colar ela aqui, ó. Tá bom? Assim, ó. Só a pontinha pra ela ficar viradinha, assim. Então, vou colar aqui, ó. Vai enrolando. Acabou aqui, continua, ó. Aí, a gente vai puxando essa partezinha aqui. Então, a gente vai colar, gente, só aqui no pezinho de baixo, tá? Só nesse pezinho de baixo, pra ela ficar mais fácil. Ó. Vamos colar só o pezinho de baixo, pra ela ficar mais fácil pra abrir, tá? Ela não vai abrir muito, não. Mas ela vai abrir um pouquinho. Ó. Tá vendo? Agora, a gente puxa. Ó. Pra ela abrir, tá vendo? Ó. Tem uns lugarzinhos que ainda não abriu, mas a gente vai puxando aqui, ó. Então, assim vai ser o centrinho dela, tá? Aqui, eu vou dar uma ajeitadinha melhor. Colar mais, ó. Isso aqui, pessoal, ó. Antes de você colar. Ó. Vem puxando assim, ó. Pra ela ficar abertinha, tá? Senão, ela fica muito lá em cima, ó. Por causa da colagem. E aí, não fica parecendo que ela tem que ficar assim, abertinha, ó. Viu como já ficou? Vem aí, que vocês queiram. Vamos fazendo a mágica acontecer aí, ó. Tá vendo? Bem abertinho. Esse aqui também já pode abrir, tá? Vem pra baixo, ó. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Assim que tá na foto. Agora, pessoal, eu vou pegar aquelas quatro pétalas que eu falei, pode fazer de cinco a seis. Pra gente colar aqui, ó. Só na partezinha de baixo, pra ela ficar aberta. Senão, ela fecha totalmente o botão. Isso aqui, gente, ó. Pode ir fazendo assim. Essa foi a pétala que eu fiz isso, ó. Pra dentro, certinho? Vamos colar as quatro. Ó, só na partinha de baixo, pessoal. Se você colar aqui em cima, ela fecha, tá vendo? Então, é só na partinha de baixo. Certo? Ó. Duas aqui, ó. Encontrando aqui, ó. Bem pertinho, uma da outra. Tá vendo? Mas não precisa colar agora. Vamos arrumar primeiro. Ó. Três. Ó, terceira. Terceira. E a quarta. Olha só. Já estamos com aquele copinho de cima pronto. Tá vendo? E agora, Ju? O que que não fazer? Gente, eu não vou pular, tá? Porque essa florzinha é um pouquinho complicadinha, ó. Se eu pular, vocês vão perder o passo a passo legal aí. Olha só como já tá o miolo. Agora, pessoal, essa daqui. Ela não pode ficar aqui em cima. Então, o que que nós vamos fazer? Você vai dobrar. Vai cortar essa partezinha aqui, ó. Pra deixar até que você termine aqui, ó. Na pintura. Aí sim, você vai colocar, ó. Eu usei quatro. Você pode intercalar as quatro aqui, tá? Uma. Cortando, gente. O excesso de baixo. Ó. Duas. Tira essa parte praticamente branca aqui, ó. Ou amarelo que não tem a pintura, tá? Duas. Ó. Essa aqui ainda ficou grande, gente, ó. Cortar um pouquinho mais. Ainda bem que tinha ido pouca cola. Duas. Ela tem que ficar meio assim mesmo, ó. Abertinha aqui, embaixo. Gente, pra quem quer comprar EVA de um real, tá? Pode me chamar aí que eu passo o meu fornecedor. Uma ótima pessoa e honesta, tá? Manda direitinho pra gente, que é o que importa, né? Ó. Três. Certo? Ó. As três aqui coladas. E a quarta. Essa aqui eu já cortei, gente, ó. Tá bom? Deixa aí nos comentários o número do seu telefone. Deixa aí nos comentários também se vocês gostaram da flor, pessoal. Olha aqui. Como tá? Essa aqui ficou muito grande. Então, pode diminuir depois, tá? Quer dizer, agora eu não vou mexer mais não, mas... Beleza. Agora, gente, esquece isso aqui. Esquece esses quatro, porque agora é seis pétalas, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir aqui, ó. Uma. Tá vendo? Presta atenção. Eu vou pegar esse canto aqui, ó. Uma. Esquece de intercalar. Esquece tudo, ó. Duas. Tá vendo? Eu deixei um espacinho de um dedo, mais ou menos. Pra que dê pra mim colar três pétalas, tá? Três. Tá vendo? Coloquei três. Agora, aonde sobrou aqui, ó. Os cantos. Um. Esse aqui não vai ter erro, né, gente? Um. Ó. Agora é só aqui, onde eu não colei. Dois. Três. Olha só o que que eu fiz. A parte de baixo da flor, tá? Ó. Olha só como ficou linda a nossa flor maravilhosa. Olha só. Deixa eu erguer aqui pra vocês verem melhor. Coloque aí se você gostou. Deixa seu like, se inscreva no canal. Aqui, gente, pra não ficar muito aberto, ó. Você pode tá dando uns pinguinhos de cola aqui uma na outra, tá? Aquela esse copinho dela aqui é meio fechadinho. Então, pra gente copiar bem da natureza, a gente pode tá dando umas coladinhas aí, tá? Mas e alguns? Não precisa ser em todos, tá? Olha aqui. Esse aqui tá muito espaçoso, ó. Tá muito longe. Dá uma coladinha. Tá vendo? Aqui de novo, ó. Dá uma coladinha. Não cola muito em cima, tá? Não, ela fecha muito. Olha só como ficou. Nosso Narciso, que lindo. Ó. Agora, gente, pode vir ali, ó. A sua. Lugar que ainda não tá, ó. Vai fechando, tá? Vai enrolando pra frente aqui essa partezinha. Ela bem enroladinha pra frente, tá? Ó. Olha só. Agora, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos fazer o nosso acabamento nela, pra ela ficar desta forma assim, gente. Aqui eu coloquei o palito, certo? E coloquei quatro folhas, ó. As duas primeiras aqui, eu não vou fazer isso pra você. Vou só explicar, tá? Encostei o palito aqui na flor, certo? Ó, de pé. Encostei o palito, passei a fita floral até no pé. Quando chegou aqui no pé, pessoal, coloquei as duas maiores e enrolei com a fita floral. Depois eu vim com as duas menores intercalando, tá vendo? É assim, agora você desce ela pra baixo. Aqui está a nossa flor Narciso. Olha que maravilha. Beijo a todo mundo, até a próxima aulinha. Tchau, tchau. Tchau.